A minha prima aí nos Estados Unidos, um abraço, beijo no coração, seu marido também, toda sua família, a Jaqueline, um abraço Jaqueline. E a minha maninha, não posso deixar de falar da minha maninha, quando se fala de Estados Unidos da América, a minha mana, a Lana, minha linda mana, é bonita demais, dá conta, e as minhas filhas, ninguém mexe com minhas filhas não, ninguém mexe com minhas princesas não, mas não mexe não, se mexer com as minhas princesas, rapaz, eu sou capaz de levantar essa moto aqui com uma mão, ou a outra lá, que é mais pesada ainda. Não mexe com as minhas princesas não, porque as minhas princesas é top. Maria Alice, um beijo, minha princesa linda de Jaguaribe. A princesa, a garota mais linda, linda do Estado do Ceará, Maria Alice. Estudiosa, demais da conta. A Débora, que agora está morando em Guarulhos, minha linda, a moçona do pai é top demais, uma guerreira, rapaz, rapaz, mas que moça guerreira, cara, linda, guerreira. Um beijo, minha filha, e um beijo aí no seu bichano, tem um gatinho lá, né, e o gatinho da Débora fica lá com ela, tá, o do bichano, né, é o, como é que é o nome do bichano lá? É o Jake. E a minha magrela linda do pai também é Denise. Eita, menina, top demais. Minhas três princesas. Não mexa com as minhas princesas, hein. Olha lá, rapaz. Guarulhos é doido, hein. Um abraço, um beijo no coração de todos aí. Alô, divina, minha prima, minha prima, rapaz, crescemos juntos. Deu um baita susto, né, em mim e em diversas pessoas, né, postou lá no hospital, em um leito, no quarto de hospital lá, com os aparelhos ligados. Rapaz, me assustou muito. Mas ela está excelentemente bem. Ela está bem, ó, cachorro, não vem avançar em mim, não. Não vem, não, rapaz. Ela está bem, ela está bem. Ela postou só pra, é, dar o depoimento, né, de um testemunho, né, que ela foi curada pela sua fé, amém. Louvado seja o eterno Criador da vida. É. Então, ela postou só pra, é, mostrar, né, que houve o milagre. Amém, louvado seja o Criador da vida aí. Rapaz, comprou um terreno aqui, construiu uma casa aqui, viu, cara. Top, hein. Hein, Julião? Construiu uma casa aqui, morar aqui no meio do mato, rapaz. Isso que é vida boa, rapaz. Vida boa, é, comprou um terreno aqui. E morar junto com as cobrinhas. Junto com as cobras. Que é top demais esse lugar aqui, é. Alô, Paulo Júnior, velho, chegou. Paulo Júnior, grande, mega, blaster. Forrozeiro aí do estado do Ceará e do Nordeste, de uma forma geral. Só dá atenção, é pouco agora aqui. Não freia não, hein. Freia não que cai. Olha os carros passando aí. Olha o Fusca. Aê, Dirã. Você que ama Fusca, Fusca aí, ó. Cor de abacate, hein. Meu primo Dirã é apaixonado por Fusca. Logicamente, ele tem outro carro, mas ele curte o Fusca. Olha a galera batendo futsal ali, batendo a bolinha. Tá? Olha que lugar bom pra morar, hein. Hein? 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 Aê, ó. Olha que lugar bom pra morar, hein, galera. Olha os patos aí, ó. É bom demais isso aqui, rapa. Fica aí, rapa. Aê, ó. Vou comprar uma casa aqui. Vou comprar uma casa aqui, morar pra cá. E tudo vai dar certo. O lugar aqui é top, rapaz. Olha, casarão bonito aí, amalero. Casarão amalero. Bonito, hein. Show, hein. Chique demais, sô. Isso que é vida. O resto é conversa fiada. Natureza. O único BO aqui é quando chove muito, fica tudo alagado aqui, né. Pra onde vai lá? Parque Municipal? É, vou lá no parque, tá fechado. Vou lá, vou invadir lá agora. Vamos lá, Parque Municipal. Vai lá. Vem comigo. Vamos ver o que tem aqui. Vamos conhecer aqui, rapa. Vamos futucar tudo aqui. Opa, buraco, hein. Olha o buraco. Olha o buraco aí, Ari. Vamos conhecer o parque aqui, rapa. Eita, vibração. É. Lugar que é top, rapa. Vamos... Feedback.